O Instituto Nacional de Saúde Pública, em parceria com a Direção Nacional de Saúde, realizaram na praia um seminário sobre prevenção do suicídio no contexto das emergências em saúde pública. O objetivo é falar do tema sem estigma e sem tabu e discutir as estratégias de prevenção ao suicídio em Cabo Verde, onde em média 50 pessoas tiram a vida de forma intencional por ano. O suicídio é a primeira causa de morte por causas externas em Cabo Verde. Cerca de 50 casos por ano, de acordo com os dados de 2020. Não é fácil falar do suicídio. É um tema bastante complexo e sensível. Para alguns, é um ato de covardia. Para outros, haja coragem para tirar a própria vida de forma intencional. As causas por detrás do suicídio podem ser várias e muitas vezes passam desapercebidas. Por isso, é necessário tratar este tema sem tabu. O lema deste ano, criar esperança através da ação, reflete a necessidade de uma ação coletiva para lidar com este importante desafio de saúde pública. Todos, cada um no seu domínio, mesmo as pessoas que não tenham uma formação específica na área da saúde mental, mas essas pessoas podem ter um papel na vida de alguém que esteja a pensar em tirar a sua vida intencionalmente. Pode ser um amigo que vai ouvi-lo, enfim, pode ser um orientador espiritual, pode ser um religioso, pode ser um professor. Este seminário coloca a tónica no suicídio em contexto de emergências de saúde pública e a Covid-19 é das mais intensas e traumáticas emergências sanitárias dos últimos 100 anos, principalmente para os profissionais de saúde que estão na linha da frente deste combate. Mas não são só os profissionais de saúde que estão afetados diretamente com a Covid-19. Há vários outros setores que estão e que foram afetados de uma maneira muito grave pela Covid-19. E, infelizmente, também tenho conhecimentos de casos de suicídio que foram... A gente não fez uma investigação profunda, mas uma investigação muito curta e rápida. Acredito que terá sido pelo impacto da Covid-19. Inclusive, houve relato de pessoas que tiraram intencionalmente a sua vida porque pensaram que estariam a contribuir para a propagação da Covid-19 ou com medo das consequências se por acaso fossem infetadas com o Sars-CoV-2. E vale lembrar que combater e prevenir o suicídio é um trabalho de todos e não deve ser feito apenas no setembro amarelo de cada ano. Somos todos convidados a estarmos atentos e a ser sensíveis a esta questão a todo o momento, principalmente com aqueles que amamos e que estão perto de nós.